Ela já está aprovadíssima, vou fazer dois meses aqui, mas já está mais conhecida aqui do que papinha na boca do neguinho. Daqui a pouco, não deu certo agora, daqui a pouquinho eu vou trazer a minha amiga Margot Ferreira, a protetora dos animais. Margot, esqueci, ela vai ter que pegar aqui as toalhas com macios para você levar lá para a patamada. Olha a toalha do Pupupu, patamada para levar. Pode chamar? Margot Ferreira, boa tarde. Quem será entrevistado hoje e o que é que tem de bom nos destaques do Jornal do Dia? Boa tarde, minha querida. Ciro, para eu chegar à sua popularidade, eu tenho que comer muita papinha ainda. Vai demorar um pouquinho ainda. Boa tarde, Ciro. Boa tarde para você de casa. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte começa hoje uma campanha em defesa da reforma política no país. A Arquidiocese de Natal apoia a medida que tem como um dos pontos as eleições municipais, estaduais e presidenciais unificadas de quatro em quatro anos. Inclusive, houve na sexta-feira um encontro de prefeitos e vereadores do Estado aqui em Natal com a presença do ministro das cidades, Gilberto Kassab, onde isso tudo foi discutido. E se o Senado aprovar, teremos mudanças já agora em 2018. Nós vamos falar também sobre chuva. Os açudes já começaram a sangrar no interior. Só em Angicos choveu mais de 200 milímetros. Estão faltando doses de vacina BCG contra a tuberculose nos postos de saúde de Natal. Nós vamos falar também de futebol. A América vence o Alecrim na Arena das Dunas e conquista o primeiro turno do campeonato estadual. Nós vamos mostrar também a prisão do jogador Tiago Potiguar, do Palmeiras de Goianinha, ainda dentro de campo. A gente já viu aqui no Patrulha, mas a gente vai mostrar de novo depois da partida contra o Barahunas. Ele é suspeito de assalto. E aqui no estúdio, meu entrevistado é o deputado federal pelo PROS, Rafael Mota. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal do Dia com você, Ciro. Daqui a pouquinho, portanto, o deputado federal novinho, novinho, novinho. É o mais novo, será, daqui do Rio Grande do Norte, deputado federal? É o mais jovem. Acho que é deputado federal, Rafael Mota, daqui a pouquinho. Olha, o usuário de drogas foi preso este final de semana, acusado de roubar fios de um prédio da prefeitura. A Secretaria Municipal de Tributação, lá na Cidade Alta. E ele disse, rapaz, eu roubei para trocar por droga. Eu roubei porque eu queria fumar crack. Foi só isso, foi só isso. Coloca no ar. Os fios foram arrancados com uma faca de mesa. Em nenhum momento, Elton Martins Dias, de 24 anos, diz que tem entrado no antigo prédio da Secretaria de Tributação, na Cidade Alta, com outra intenção. Eu ia vender para fumar droga. Você é viciado em quem? Crack. Só em Crack? Só. E a população viu e rendeu você? Não, só que pegou, foi dois rapazes lá de fora. Diz que era polícia. E eu parei. O Elton Martins foi autuado por furto qualificado. E também admite que esse não foi o primeiro crime que cometeu para consumir drogas. Sinceramente, é um pobre coitado. Olha, como disse Jacques da Manceza, ele foi levar em consideração o que a Secretaria de Tributação leva da gente. Ele não levou quase nada da Secretaria. Jacques, que a parte dele ele dá. Mas é um pobre coitado, sinceramente. Eu não posso nem dizer que um cara, não tem nem o que xingar um cara desse. Os caras iam chutar cachorro morto. O cara usou de droga.